O que começou com a ideia de ser uma empresa pra vender computadores acabou se tornando um dos maiores estúdios de animação de todos os tempos. Retratando questões da nossa realidade dentro de muita fantasia, em vários momentos esses filmes ensinaram, acolheram, divertiram e inspiraram. Um universo que reúne fãs de animação, criadores de teoria, contadores de história, adultos, idosos, crianças, mensagens que tocam o coração de pessoas ao redor do mundo atravessando diferentes culturas e países. Que faz a gente se apaixonar por monstros e se divertir com tubarões. Que pra qualquer dia ruim, amigo, estou aqui. Hoje a gente vai falar sobre a história da Pixar. Oi gente, eu sou a Jessica Balucci. E depois de ter feito uma série inteira sobre as eras da Disney, agora vamos falar um pouco sobre a história da Pixar. Sim, a Pixar também tem seus filmes divididos por eras. E meu intuito com essa série é a gente lembrar de todas as animações em ordem cronológica e também descobrir um pouquinho mais sobre a história da empresa. Esses projetos são bem trabalhosos, então desde já eu te peço pra que se inscreva aqui no canal e já deixe um gostei nesse vídeo se você também é apaixonado por animações. Não forget to smash that subscribe button. Eu tô muito feliz em voltar com esse formato agora na versão da Pixar. Um dos motivos principais de eu gostar tanto dessas animações é que desde criança, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa em que eu pudesse usar minha imaginação, minha comunicação e minha criatividade. E eu sei que eu não sou a única porque eu recebo muitas mensagens de vocês me perguntando como é trabalhar com internet e com audiovisual. Pois bem, na minha época era mais difícil. Hoje em dia tá bem mais acessível e eu vou te dizer como. Na Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, também conhecida como EBAC, vocês vão encontrar mais de 140 cursos voltados pra artes e outros segmentos também como moda, game, negócios, design, entre outros cursos esses que vocês podem fazer a qualquer hora, de qualquer lugar. Eu vou usar o meu trabalho como exemplo. Pra ter um canal no YouTube hoje, você tem que ter pelo menos uma noção de edição de vídeo, técnica de filmagem, captação de áudio. Ih, tudo isso eu tive que aprender sozinha. Poderia ter sido bem mais fácil, né? E além de produzir o conteúdo, você tem que saber se vender. Então é muito importante estudar marketing e principalmente posicionamento de marca na internet. E além de trabalhar pra você, existe também a possibilidade de você trabalhar criando conteúdo pra outras pessoas. Hoje em dia, todo mundo quer ter uma presença marcante na internet, então tem muita demanda. É um trabalho que tá cada vez mais em alta. E é aquela história, né? Quanto mais você sabe, melhor e mais diferenciado fica o seu trabalho. Na IBAC você encontra cursos de edição, filmmaking, social media manager, fotografia, game artist e vários outros. Além disso, a linguagem deles é muito mais prática, fácil de entender e super contextualizada de tudo que tá acontecendo no mundo. O site da IBAC tá aqui na descrição desse vídeo pra vocês conhecerem mais detalhadamente todas as opções de cursos. E já que você tá aqui apoiando o meu trabalho, nada mais justo do que um cupom de desconto, né? Do jeitinho que eu gosto. A Jessica gosta desse jeitinho também. Esse cupom que tá aparecendo aqui na tela vai te dar 100 reais de desconto em qualquer curso da IBAC. Aí quando vocês estiverem trabalhando lá na Pixar, lembra de me agradecer por essa dica de ouro. Falando em Pixar, é importante lembrar que a Pixar é uma empresa muito mais nova do que a Disney. Então, consequentemente, ela tem menos eras. Então a gente vai direto pra 1995 falar sobre a primeira animação que jogou a Pixar em outro patamar de sucesso. Mas antes é importante falar que... Antes disso, a empresa era mais voltada pra parte de tecnologia. E ela percorreu muito o chão. Enfrentou várias turbulências, inclusive chegou quase a quebrar. Me diz como é possível com você assinando cheque pra cada ZQ10. Joana Banana que te telefona. Até que o Steve Jobs entrou na jogada, fez um investimento altíssimo. E daí em diante, a Pixar se tornou uma empresa de animação, dando início ao seu legado de filmes. E esse legado se inicia na fase dourada, ou Golden Age, que vai de 1995 até 2004, com o filme Toy Story. Eu acho que você já tomou chá demais por hoje. Vamos embora daqui, bud. Você não entendeu? Viu, chapéu? Eu sou a senhora Marocas. Muito mais do que um começo, Toy Story foi um marco na história da animação. Eles trouxeram uma nova maneira de contar a história através de uma animação 3D com muita técnica. O que, inclusive, é um dos principais pilares da Pixar até hoje. A qualidade absurda de animação que eles têm. O filme que me fez ficar anos da minha vida tentando pegar meus brinquedos no flagra foi um sucesso de crítica e bilheteria. Toy Story recebeu um investimento inicial de 30 milhões de dólares e fez mais de 350 milhões ao redor do mundo. E isso só na época do lançamento, hein? Eu acho que não é segredo pra ninguém de que Toy Story é uma das franquias mais bem-sucedidas da Pixar e que até os dias atuais já faturou bilhões. Bilhões, com B de... Peraí, bop. E não só da Pixar, mas Toy Story está entre as franquias mais lucrativas do cinema. Não é brinquedo não, hein? Três anos depois, a Pixar lança o seu segundo filme, Vida de Inseto. Pode até achar que não pode fazer muita coisa agora, mas isso é porque ainda não é uma árvore. Só precisa ter paciência. Ainda é uma semente. Mas é uma pedra. E aqui a gente já consegue entender um pouco mais sobre a essência do estúdio. Usar personagens fora do comum pra retratar situações e dilemas que nós, seres humanos, enfrentamos. Em Toy Story, por exemplo, a gente fala muito sobre amizade através de brinquedos com vida. E aqui em Vida de Inseto, a gente fala sobre ter a nossa capacidade subestimada, trabalhar em equipe e bater de frente com os nossos medos através de formigas. Aliás, não só formigas, né? Tem vários outros insetos, inclusive só a Pixar mesmo pra me fazer ter qualquer tipo de apego com gafanhoto e aranha. Não vamos lutar com os gafanhotos, tá bem? E diga-se de passagem que esse filme tem um dos vilões mais icônicos da Pixar, que é o Hopper, que tira proveito das pobrezinhas das formigas desgraçado. Eu amo ele. Olha, eu tenho paciência e sou legal. E por algum motivo que eu sinceramente desconheço, esse filme não teve um desempenho tão impressionante de bilheteria. No tempo em que esse filme ficou em cartaz, a bilheteria ficou ali por volta de 360 milhões de dólares, o que, ok, se a gente parar pra pensar, é bem similar à bilheteria de Toy Story. Porém, esse filme custou quatro vezes mais. O orçamento dele foi de 120 milhões de dólares. Então acaba que no fim das contas o saldo não foi tão grande. Despedidos por uma pulga? Ah, que humilhação! Na verdade, somos terríveis. E a minha teoria é de que as pessoas não assistiram direito. Porque, gente, sério, esse filme é perfeito. Finalmente virei uma linda borboleta! Mas como em time que tá ganhando a gente não mexe, em 1999, a Pixar lançou sua primeira continuação da Story 2. Daqui a pouco você vai estar em volta de uma fogueira pertinho do Andy, assando um caramelo. É, marshmallow, bus. Tá, tá, claro. Eu, particularmente, sempre achei esse filme o mais fraco entre os três primeiros. E talvez o motivo seja que, inicialmente, essa continuação seria lançada direto em VHS. Porém, os produtores acharam que tinha muito potencial e aí resolveram mudar pra ser lançada nos cinemas mesmo. Com isso, a história sofreu várias alterações em pouquíssimo tempo. Eles tiveram um período muito curto pra aprontar o filme. Então você já sabe como é que é esse sufoco. Não é a primeira vez que a gente vê isso por aqui. Quem assistiu o quadro Eras da Disney sabe bem do que eu tô falando. E mesmo assim, a franquia se provou novamente um grande sucesso. Com investimentos de 90 milhões de dólares, a bilheteria de Toy Story 2 ultrapassou os 500 milhões de dólares. Além da gente matar a saudade dos personagens, Toy Story 2 mostra o quanto a Pixar evoluiu do primeiro até aqui. E falando em evolução, o próximo filme da nossa lista traria um personagem tão desafiador que a Pixar precisou desenvolver um programa só pra fazer os pelos do corpo dele. Em 2001, chegava aos cinemas Monstros S.A. Empresta o fedorzorante? Gambá molhado ou inhaca podre? Tem a sovaco de bode? Não. E bafo de cobra? Tem. Capricha no fedor. Gente, fala sério. O Sun e o Mike são tão legais que, às vezes, eu até esqueço que eles são monstros que geram energia através de assustar e traumatizar crianças. Festa do pijama. Novamente, um filme com uma super mensagem que conversa com adultos e crianças. E eu acredito que a gente pode dizer que esse é um outro pilar muito forte da Pixar. E seguindo a tradição de alinhar boas histórias com avanços tecnológicos, a Pixar realmente desenvolveu um programa chamado Fits pra conseguir fazer os mais de 2 milhões de pelos só no corpo do Sully. Fora os outros monstros. Parece muito, muito difícil. E isso é muito legal porque cada programa desse que dá certo abre novas portas pra novas formas de contar a história. Então isso é muito massa. E pra quem achava que filme de monstro não funcionaria com criança, veja bem. O investimento inicial de Monstros S.A. foi de 115 milhões de dólares e a bilheteria passou dos 570 milhões de dólares ao redor do mundo. Cara, eles acertaram em cheio. E se nessa época a gente já ficou em choque com a realidade da textura da pele e dos pelos dos monstros, imagina a nossa cara quando a gente visse a realidade no próximo filme da água. Em 2003, a Pixar lançou um dos meus filmes favoritos até hoje, Procurando Nemo. Nemo! Recém-chegado branco e laranja, para se juntar a nós fraternalmente na irmandade aquariana. Uma criança que quer ir pra escola, tubarões vegetarianos e um peixe com perda de memória recente. Cara, fala sério, se esse não é o maior, eu não sei qual que é. Esse filme surpreende não só por tudo isso que eu acabei de citar, mas também pela qualidade e realidade da animação. As escamas, o movimento da água, as ondas, os dentes do Bruce. E pra atingir toda essa perfeição, os animadores se dedicaram demais. A ponto de fazer curso de biologia e oceanografia, mergulho no Havaí, um monte de coisa. Pelo menos todo esse esforço se pagou. Um singelo investimento de 94 milhões de dólares, virou uma bilheteria de 940 milhões de dólares. Disparado o filme de maior bilheteria da Pixar até então. Com certeza um feito desse, a Dory jamais esqueceria. Metendo um sucesso atrás do outro, a Pixar resolveu ousar. E se a gente fizesse um filme com humanos? Em 2004, a Pixar lançou Os Incríveis. Eu sou o guri incrível. Não, você é aquele guri do fã clube. Bochecha. Eu sou o seu maior fã. Pela primeira vez, veio aí protagonistas humanos no filme da Pixar. Mas, mais ou menos. Sabe o que é muito irônico? Depois de ter animado formiga, peixe, monstro... Brinquedo! A equipe de animadores teve um pouco de dificuldade em animar seres humanos. Até porque o time que trabalhou nesse filme veio de um projeto que era todo em 2D. Meio complicado, mas deu certo. O sexto filme do estúdio já chega com o pé na porta, mostrando que eles estão manjando de fazer cena de ação. E não só a ação em si, mas também o nível dos efeitos especiais, dos poderes, dos incríveis e tal. Tudo isso mostra o quanto a técnica da Pixar tá evoluindo muito em pouco tempo. E mesmo sendo super-heróis, é impossível a gente não se relacionar com esses personagens. Ou até mesmo reconhecer alguém da nossa família na família deles. A mistura deu super certo. E Os Incríveis transformou o investimento inicial de 145 milhões de dólares em uma bilheteria de 630 milhões. Então, e aí? Ponto pra Pixar. O senhor é mesmo o senhor incrível. Se vocês assistiram a nossa série sobre eras da Disney, você já sabe que nesse período 2005, 2006, a Disney não tava no seu melhor momento. Algumas animações não estavam tendo retorno esperado. E a relação Disney-Pixar tava bem estremecida por conta de divergência na distribuição dos filmes. O resultado dessa história vocês já sabem. A Disney comprou a Pixar. E a partir daí começa a The Merge Era, ou a Era da Fundição. E o primeiro filme a ser lançado nessa era foi... Califórnia, aqui vamos nós! Que louco, aqui vamos nós! Em 2006, a gente descobre como seria se os carros tivessem vida. Inclusive, eu fiz uma série aqui no canal falando sobre os três filmes, vocês podem conferir aqui no card. A ideia de carros já existia lá em 1998. E em teoria, ele seria o filme lançado depois de Vida de Inseto. A história, obviamente, era bem diferente da versão que a gente conhece. E como Toy Story 2 virou a aposta da Pixar na época, a ideia de carros acabou sendo engavetada, mas finalmente veio aí. E nessa fase aqui, esse negócio de fazer filme pra adulto chorar, começa a ficar um pouco mais forte. O filme carros é muito divertido pras crianças, mas a mensagem dele sobre desacelerar fica cada dia mais precisa. Machuca! Se a gente parar pra assistir assim com atenção depois de uma sessão de terapia. Com personagens muito carismáticos e uma trilha sonora incrível, Carlos recebeu um investimento inicial de 120 milhões de dólares e faturou mais de 420 milhões em bilheteria ao redor do mundo. Apesar de ter sido a segunda animação mais lucrativa do ano, perdendo somente pra A Era do Gelo, compreensível, vamos combinar? Esse filme não tá entre as bilheterias mais lucrativas da Pixar. Porém, com o tempo, Carlos acabou se tornando uma grande franquia e atualmente tem até ar em Parque da Disney, então não dá pra reclamar. Até aqui, os filmes da Pixar, eles ainda tinham alguns fatores que casavam muito com os filmes da Disney. Filmes visualmente atrativos pra criança, as histórias emocionantes, mas nunca complexas, sempre fáceis de entender, com muito humor, engraçadas. Mas os próximos três filmes mudariam um pouco essa vibe e dariam um passo à frente da identidade que a Pixar construiu pra ela mesma de animações que fazem adultos chorar quanto mais velha a gente é, mais forte bate. Em 2007, chegava aos cinemas Ratatouille, um rato que, na verdade, é chefe e que vai fazer um crítico gastronômico literalmente engolir o fato de que ratos também podem cozinhar. A história desse filme, na verdade, nasceu lá no ano 2000 e precisou esperar a sua vez de ver a luz do dia. E apesar dos ratinhos e do linguine ser um pouco mais engraçado, rá rá rá, a gente já sente que a história de Ratatouille é um pouquinho mais madura. Falando sobre aceitação, abraçar as diferenças, ver o mundo de um outro ponto de vista. E essa receita deu certo porque o investimento de 150 milhões de dólares virou uma bilheteria de 620 milhões e um Oscar de melhor animação. Como eu disse, era uma nova era e os filmes estavam um passo à frente. Em 2008, a Pixar lança o Olhe, que é com certeza um dos filmes mais ousados do estúdio. A história sobre um robô que tá abandonado no planeta Terra, no meio de um monte de lixo. Seres humanos incapazes de andar porque foram dominados por tanta tecnologia. A Terra, inabitável. Assuntos seríssimos abordados num filme que, em teoria, era pra criança. E veja bem, as crianças vão gostar. Elas vão entender a mensagem. Ai, que fofa, a gente tem que cuidar do nosso planeta. Beleza, a criança se diverte, a gente se assusta. A operação limpeza foi um fracasso. Parece que os níveis elevados de produtos tóxicos tornaram a vida insustentável na Terra. E toda essa ousadia do plot de Wall-E não passou vergonha não, tá? O filme custou por volta de 180 milhões de dólares e a bilheteria ultrapassou 520 milhões. Não é um estouro, tipo, procurando o Nemo, mas também não é prejuízo. E ainda serve pra jogar a realidade na nossa cara. E aí eu fiquei imaginando a cara da Disney que comprou a Pixar esperando um negócio tipo Ah, Toy Story 2, Alegria, Monstros S.A. Mas a Pixar segue firme e forte na sua nova direção de fazer animações mais incríveis, mais maduras. E o próximo filme tá sempre marcando presença em listas de filmes tristes. Em 2009, era lançado o filme Up! Altas Aventuras. Esse filme traz um protagonista idoso, o que já é bem fora do padrão, e uma história sobre amor e luto. E pra quebrar um pouco essa seriedade, a gente tem o Russell e o Doug. E além do amadurecimento de roteiro, outra coisa que chama muita atenção aqui nesse filme é o nível de realismo na animação. Cara, a cena da casa abrindo o telhado, os balões saindo e a casa voando é de tirar o fôlego. E essa história que foge de muitos padrões poderia causar muita insegurança, mas na verdade Up! foi um grande acerto. O filme que custou 175 milhões de dólares, surpreendeu com uma bilheteria de 730 milhões. Mais do que isso, a aceitação na crítica foi muito grande. Up! ganhou Oscar de Melhor Animação e Melhor Trilha Sonora. E também foi indicado na categoria de Melhor Roteiro Original, Melhor Edição de Som, que veja só, Melhor Filme. A aventura está lá fora! É raríssimo um filme de animação estar lá concorrendo na categoria de Melhor Filme do Ano no Oscar. Então isso com certeza foi uma grande conquista da Pixar. Porém, mal eles sabiam que o mesmo raio estava prestes a cair no mesmo lugar. Depois de entender que existia sim um público para essas histórias mais densas e mais maduras, estava na hora de revisitar um dos maiores sucessos do estúdio e dar essa nova roupagem para ele. Em 2010, a Pixar lançou Toy Story 3. Meu nome é Ken. Barbie. A gente por acaso se conhece? Ah, eu me lembraria. Toda trabalhada no Paulina. É o que há esse lencinho, né? Filme este que imediatamente se tornou um grande sucesso. Talvez porque mexer com nostalgia sempre dá um quentinho no coração? Talvez, mas não só por isso. Esse filme fala sobre crescimento, encerramento de ciclo, recomeço, despedidas. O Andy deixar os brinquedos para trás é como se a gente estivesse deixando também. Cara, veja lá. Eu assisti Toy Story, o primeiro, eu tinha 4 anos de idade. Assistir Toy Story 3 é eu ir para a faculdade junto com o Andy. Cara, gente, é muito pesado. Pô, e achar que os brinquedos vão morrer também é golpe baixo. A animação é perfeita. Os personagens, hilários e comoventes na medida certa. Toy Story 3 recebeu investimentos de 200 milhões de dólares e transformou numa bilheteria de mais de 1 bilhão de dólares. São muitos números. Esse filme ganhou Oscar de melhor animação e também melhor canção original e foi indicado nas categorias de edição de som, melhor roteiro adaptado e também melhor filme. Disparado um dos maiores sucessos da Pixar, provando que Toy Story é sim uma das franquias mais bem sucedidas do cinema. Espera aí, ninguém será substituído. E aí, depois de tudo isso, como que segue? Como que se supera um filme como Toy Story 3? A partir daqui, se inicia uma nova era chamada de A Era dos Experimentos. E se você quiser saber mais sobre essa fase da Pixar, se inscreve no canal porque o próximo episódio vem aí. Deixa um gostei nesse vídeo porque dá bastante trabalho. E se você gosta de conteúdos de animação, o que não falta aqui no canal é vídeo sobre Disney, Pixar e outros elementos da cultura pop. Então se inscreve e em breve a gente volta com o segundo episódio da nossa série sobre As Eras da Pixar. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau!